Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu vou ensinar para vocês a receita de um bolo de milho maravilhoso com a participação especial que vocês já estão vendo aqui, da minha princesinha. Vai começar a aparecer mais vezes aqui no vídeo, porque não dá para gravar sem ela e sem barulho também. Porque vocês vão escutar chorinho, resmungo e está tudo bem, né gente? Ela é só um bebezinho. E eu vou gravar aqui para vocês um novo formato de vídeo e eu espero que vocês gostem desse formato de vídeo. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram e se vocês querem mais vídeos como estes, tá bom? Então bora começar aqui organizando, que deixa eu mostrar para vocês. Quero ser o mais natural possível aqui com vocês, tá bom? Então vocês vão ver barulho, bagunça. E é isso, ó. Então eu vou dar uma organizadinha aqui na louça, na cozinha, para começar a fazer aqui a receitinha para vocês, tá bom? E a Alicinha dormiu, gente. Então eu coloquei ela aqui no carrinho, ela rindo. Coloquei ela no carrinho que é muito mais confortável que deixar ela no canguru, né? Principalmente porque a bichinha está dormindo. Então bora fazer agora a receita do nosso bolo de milho. Então vamos fazer aqui a receita de bolo de milho de latinha, tá? Já separei aqui os ingredientes. Você vai precisar de açúcar, óleo, milho em lata, ovos e fubá. E também, ao invés de colocar aqui, pessoal, leite, eu vou colocar leite de coco. Mas você pode acrescentar o leite se você preferir, tá bom? Então eu vou colocar aqui no liquidificador. É necessário de um liquidificador ou um mix, certo? O nosso milho sem a água em conserva, ok? Eu vou colocar aqui o nosso leite de coco. Se você for utilizar o leite, aí você usa aqui, ó, a lata como medida, certo? Então eu vou utilizar aqui, pessoal, a nossa lata como medida, tá? Então eu vou colocar meia lata de óleo. Então eu vou colocar aqui apenas meia latinha. E você pode utilizar o óleo, como eu falei pra vocês. Aí vocês utilizam uma lata dessa daqui de leite, tá? Então eu vou colocar aqui também o nosso açúcar, que também vai ser uma lata de açúcar, ó. Tá vendo? Vamos adicionar os nossos ovos. Eu coloquei aqui e eu vou quebrando de um em um pra ver se não tá podre, né, gente? Porque eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já. E depois que aconteceu comigo, eu não faço mais essa besteira de colocar os ovos diretamente. Na receita, sabe? Ainda mais quando já tá um monte de ingredientes aqui, aí você perde tudo. Então agora eu sempre quebro antes, verifico e coloco. Então você vai precisar aí de três ovos. Eu vou bater esses ingredientes aqui primeiro. E a bonitinha começou a chorar, gente. Vamos tentar colocar ela aqui. O cangurulha já vai, mãe. Oxi, 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 oxi. Ó, ó, ó. Calma, 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 calma. Tiqui, 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 tiqui. E voltando aqui à nossa receita, então, coloquei os demais ingredientes aqui no liquidificador, como vocês viram. E eu vou colocar por último só o fubá, né? Então vamos bater aqui esses ingredientes, tá? Em torno de uns dois minutos, até tudo ficar bem homogêneo. Então bati aqui a primeira parte, até ficar bem homogêneo. Então por último eu vou colocar aqui, não por último, por penúltimo, porque por último vai ser o fermento em pó. Então vou colocar aqui o fubá. Se você não quiser utilizar o fubá, você pode utilizar, gente, o próprio flocão de milho, que fica muito bom, inclusive. Eu já fiz um flocão de milho aqui no canal, eu vou deixar aí no caso pra vocês, tá? Então vou colocar aqui, ó, uma lata de fubá, tá? Então utilizei pra todas as medidas aqui, ó, o açúcar, o óleo, o fubá, a própria latinha do milho. Vamos voltar a bater novamente por um minutinho, tá? Agora, pessoal, eu vou colocar aqui por último o nosso fermento em pó. E eu utilizo a própria tampinha do fermento pra medida, tá? Ela equivale a uma colher de soco. Vou colocar aí por último o fermento e bate só pro fermento agregar aqui na nossa massa. Então é bem rapidinho. Ó, bate bem rapidinho, pessoal. Eu vou untar aqui a minha forma, tá? Então aqui eu vou utilizar essa forma. Essa forma ela tem de 12 centímetros, tá bom? Vou untar aqui com manteiga e fubá. Então, ó, passa bastante manteiga e coloca aí um fubázinho pra não grudar o nosso bolo, né? Isso aí, ó. Tirar o excesso, eu sempre jogo o excesso na pia. Depois que eu fiz isso, lembrando também, pessoal, que eu já coloquei aqui o meu forno pra pré-aquecer a 130 graus. Enquanto eu fui preparando aqui a massa do nosso bolo, tá? Então, ó, coloca aí dentro. Olha só, gente. É dessa forma mesmo que fica, tá? Aqui, ó, a nossa massa. Gravei mais de pertinho aqui pra vocês verem, tá? Então agora eu vou levar no forno pra que se dá 180 graus. Em torneio de uns 35 minutos a 40, dependendo do forno. Aqui o meu forno, ele é elétrico, então tem muita diferença de forno a gás, tá bom? Então vamos colocar aqui pra assar o nosso bolinho. E quando assar, eu volto aqui. E enquanto isso, eu vou mostrando pra vocês o restante das coisas aqui da plantação da grama, tá bom? Então acompanha aí. E o marido praticamente já terminou toda a plantação da grama. Vou mostrar pra vocês como que está. E no outro vídeo eu mostro também organizando aqui a casa, tá? Porque nesse vídeo vai ficar muito comprido se eu colocar tudo aqui. Mas aí no próximo vídeo eu mostro pra vocês como que eu ir pra casa com ela. E vários outros vídeos, gente. Vocês podem também me dar opções que vocês querem gostar e vocês verem aqui de vídeo, tá bom? E é isso. Então ficou assim, toda a plantação. Olha o marido com ele ali, ó. Nosso pambuzeiro. Né, amor? O que acontece, gente? O planta vamos dar até aqui, ó. Ainda faltou um pedaço. Então, ó, mais esse pedaço que a gente vai deixar por um planto. Porque ainda precisa aterrar mais esse lado aqui, ó. Tem um buracão em nome desse lado aqui, tá vendo? Com esse lado aqui a gente vai só... Vai só... Deixar essa grama que cresceu aqui mesmo, né? O plantão aqui, ó. Do lado da piscina. Porque até então... Tem muita sujeira na piscina, né? Entendeu? E o marido tá fazendo uma arte ali com os bambus. Tampando aquele muro ali, né, amor? Ele colocou esses pés aqui, ó. É palmeira, amor? Você quer palmeira? De palmeira. Colocou três pezinhos. E é isso, gente. Ficou assim. Depois, quando ficar verdinha, bonitinha, nós mostro pra vocês também. E o bolo já assou, pessoal. Deixei esfriar totalmente também. Agora eu vou desenformar, tá bom? Lembrando que ficou por 40 minutinhos o meu forno. Mas como eu disse pra vocês, varia de forno pra forno. É só depois de 30 minutinhos, você abre o seu forno, espeta um garfo, um palito, se sai limpo, é que está totalmente assado. Se não, você deixa por mais um pouquinho. Mas só abre o forno depois de 30 minutinhos, porque daí não tem risco do seu bolo ele murchar, tá bom? Então agora eu vou tirar, né, desenformar o bolo e mostrar pra vocês de pertinho como que ficou a receitinha. Espero que vocês tenham gostado. Já vou me despedindo por aqui. E fique com o resultado final e deixe a notinha de 0 a 10. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!